Olá, somos o grupo Alice Cunha, Jaquilane Lorenzón, Ketlin Santos e eu, Viviane Nequim, do quinto período do curso de Medicina Veterinária da Faculdade Multivic de Castelo. Estamos aqui hoje para falar um pouco sobre leishmaniose. A leishmaniose é uma doença infecto-parasitária causada por um protozoário flagelado pertencente ao gênero leishmania. É um parasita intracelular obrigatório das células do sistema fagocítico mononuclear, nosso sistema de defesa, mais especificamente nos macrófagos. Atualmente, é considerada uma doença de modificação compulsória de relevância médica e médico-veterinário. Nesse sentido, a leishmaniose é tida como zoonose. Ressaltando aqui que leishmaniose é uma doença infecciosa, porém não contagiosa. Bom, na classificação taxonômica, o parasita está inserido na ordem quinetoplastida, a família tripanossomátide e gênero leishmania. Por muito tempo, a leishmaniose era uma infecção típica de animais silvestres que se limitava a ambientes de mata fechada, que é o habitat natural do vetor. No entanto, vem sendo observados mais casos em metrópoles quando comparado a tempos atrás. E isso é uma consequência do desmatamento, onde o vetor e os reservatórios migraram para os centros urbanos mais próximos dos grandes centros. Os vetores de leishmaniose são insetos denominados flebotomíneos, conhecidos popularmente como mosquito palha, taturquiras, birigui, entre outros, da espécie lutzomia. Esses insetos são pequenos, medindo de 1 a 3 milímetros de comprimento. Eles possuem o corpo revertido por pelos e são de coloração clara, castanho claro ou cor de palha. Eles são fáceis de reconhecer pelo seu comportamento, de voarem em pequenos saltos e pousar com suas asas entreabertas. Esses insetos, na fase adulta, estão adaptados a diversos ambientes. Porém, na fase larvária, eles se desenvolvem em ambientes úmidos e ricos em matéria orgânica e com pouca iluminação. E somente as fêmeas se alimentam de sangue para o desenvolvimento dos ovos. As principais espécies encontradas no Brasil são leishmania infanto e leishmania chagase, que são responsáveis pela leishmaniose visceral ou calazar, que ataca órgãos internos. E leishmania amazonense, leishmania guianenses e leishmania brasiliense, que são responsáveis pela leishmaniose tegumentar ou cutânea, que ataca a pele e as mucosas. Sendo a leishmania visceral a forma mais virulenta da infecção. Estima-se que no Brasil cerca de 15 milhões de pessoas estejam infectadas, com aproximadamente 500 mil novos casos por ano. E destes, cerca de 60 mil evoluem para óbito. Sinais e sintomas da leishmaniose visceral. A leishmaniose visceral é a mais comum nos animais. Ela pode cursar nas formas assintomática, sintomática e oligosintomática. Oligossintomática é que apresenta poucos ou leves sintomas. Cerca de 60% dos cães, eles são assintomáticos, ou seja, nem todos desenvolvem a doença. Os sinais clínicos podem demorar meses e até anos para se manifestarem. As manifestações clínicas, elas podem ser, podem iniciar a partir de uma lesão cutânea e depois disseminar-se sistemicamente. Os cães assintomáticos, eles vão apresentar ausência dos sinais clínicos sugestíveis da infecção. E os cães oligosintomáticos, eles vão apresentar moderada perda de pelo, lesões na pele e pelos opacos. Já os cães sintomáticos, eles podem apresentar sinais neuromusculares, que consiste na fraqueza de região muscular, convulsões e atrofiamento muscular. Podem apresentar adenomegalia, que é o desenvolvimento excessivo de uma glândula, podendo ser dos lifonodos, pré-escapular e submondibular. Podem apresentar também sinais oftalmológicos, que são nos olhos, como inflamações da borda das pálpebras, na intraocular, na conjuntiva, que é a parte branca dos olhos, e infecção na córnea, conhecida também como úlcera de córnea. Podem acometer também as mucosas, causando palidez, perda de sangue pelo nariz, úlceras e nódulos. Pode acometer a derme, a pele, causando manchas vermelhas, coceiras, perda de pelos e unhas grossas. Outros sinais clínicos observados são vômitos, diarreia, insuficiência renal, artrose, hepatomegalia, que é o aumento do fígado, e esplenomegalia, que é o aumento do baço. Os sinais e sintomas clínicos da legemoniose tegumentar, é possível observar lesões no nariz, podendo ocorrer entupimento, sangramentos, coriza e aparecimento de crostas e feridas. Pode acometer também a garganta, mostrando sinais como dor ao engolir, roquidão e tosse. Pode ocorrer a periostite, que é a inflamação do periósseo, que é a camada do tecido conjuntivo que abrange os ossos. Nos sinais e tomas clínicos da legemoniose tecumetacutânea, que no caso é na pele, ocorre o aparecimento de pequenas manchas vermelhas na região da picada. Posteriormente, forma-se um nódulo que dá origem a uma úlcera, possuindo um formato arredondado, com bordas elevadas e infiltradas, podendo ser única ou múltipla, que vai depender aí do número das picadas. Alguns animais podem apresentar nódulos com os aspectos tumorais na pele ou nas mucosas. Como as lesões, geralmente, elas são de difícil cicatrização, e essas lesões não apresentam coceiras ou dores. Nos cães, essas lesões, elas aparecem principalmente nas regiões do sacro escrotal, que é no testículo, focinho, boca, e nas demais áreas do corpo, que contém pouco ou que não contém pelo. Na legemoniose documentar mucosa, essa legemoniose, ela vai acometer as mucosas dos animais. Os sinais mais observados são no nariz e podem, posteriormente, se instalar pela boca, ocorrendo o aparecimento de feridas e destruição das cartilagens. Ocorre obstrução, perda de sangue no nariz, inflamação no nariz, podendo apresentar também corrimento nasal e, podendo, depois de uns dias ou meses, ocorrer a perfuração do septo nasal. Então, a fisiopatogenia da legemoniose, ela acontece quando uma fêmea do mosquito, ele inocula as promas de gotas em uma área da pele, que aí vai poder formar um nódulo cutâneo, uma úlcera, ou pode não formar nenhuma lesão. O parasita, ele vai infectar os macrófagos do hospedeiro e vão sobreviver no interior deles. E aí, ele vai passar da forma pró-machigota para a forma amachigota. E, então, eles vão se multiplicar e vão infectar os macrófagos. Quando o mosquito, o flebotomínio, ele pica um reservatório infectado, que, no caso, o cão pode ser esse reservatório, ele vai ingerir esses macrófagos que estão infectados por amachigotas e vão ser todas liberadas no intestino dele, no intestino do mosquito. Então, essas amachigotas, elas vão se transformar de novo em pró-machigotas e aí vão continuar o seu ciclo. Do lado, a gente pode observar as únicas duas formas desse parasito. Essa mais arredondada é a amachigota. Ela tem o sinetoplasto em formato de bastão e o núcleo dela sempre vai ficar mais no canto da célula. Ela é a forma intracelular do parasito. Já essa do lado, a gente pode observar, ela é a pró-machigota. Ela possui flagelo para facilitar a nossa locomoção e o sinetoplasto, ele vai estar sempre mais perto desse flagelo. Ele fica mais na parte do anterior, do parasito. O sinetoplasto, comparado à forma amachigota, ele vai ser menor, porém, vai ser mais curado do que o núcleo. Então, o ciclo de vida dele vai começar quando o mosquito infectado vai transmitir através da picada, através da saliva, as pró-machigotas metacílicas. Então, essas pró-machigotas, elas vão invadir os macrófagos ou outras células fagocíticas do hospedeiro. As pró-machigotas, elas vão virar amachigotas e vão se multiplicar por fissão binária. Essa multiplicação excessiva, ela vai fazer com que rompa os macrófagos e, então, as amachigotas vão ser todas liberadas no tecido. As amachigotas, elas vão poder circular livremente pela corrente sanguínea. Elas também vão poder invadir outros macrófagos ou podem ser sugadas por outra fêmea do mosquito durante o seu repasso sanguíneo. E aí já vai começar o ciclo de reprodução do parasito dentro do mosquito, dentro do vetor. Através da picada do mosquito em outros indivíduos infectados, por exemplo, o cão, que ele vai ingerir esses macrófagos que vão estar infectados com a forma amachigota. Essas amachigotas, elas vão evoluir para promachigotas pró-cíclicas. Elas vão sofrer mitoses no intestino do mosquito e vão se diferenciar de promachigotas pró-cíclicas para promachigotas metacíclicas. E aí o ciclo vai se reiniciando dessa forma. O diagnóstico para leishmaniose, apesar de, como foi falado anteriormente, ter muitos sinais clínicos, como alguns tipos de feridas, ele só pode ser feito por métodos parasitológicos, sorológicos e moleculares. Por quê? Alguns tipos de feridas podem ocasionar de outros tipos de doenças, como uma doença de um câncer de pele, uma dermatite crônica. Então, esse exame sorológico e molecular, parasitológico, ele tem que ser feito para um diagnóstico preciso da leishmaniose. Esse exame vai ser observado em formas da amachigota, né, em esfregaços de linfonodos, na medula óssea. O espirado esplênico, biópsia hepática, esfregaço sanguíneo corado com corantes de rotina. São alguns exames que são feitos. No hemograma, 70% dos animais com leishmaniose vão apresentar anemia regenerativa, por conta da ação direta do parasito na medula óssea, entre outros fatores também que podem causar essa anemia, como insuficiência renal crônica, anemia pelos sangramentos, né, porque essas feridas causam muito sangramento, mas a mais comum mesmo é a hipoplasia medular óssea. Também pode-se observar nesse diagnóstico, nesse exame, é sintopenias, leucopenia, neutropenia, linfopenia, entre outros. Existem também os exames que dão falso negativo, né, que são casos de animais assintomáticos, onde geralmente poucas formas amachigotas são presentes, por isso dá o falso negativo, porque só vai dar o positivo quando as amachigotas estiverem presentes. O PCR e o QRT-PCR, ele é uma ferramenta muito importante, porque ele detecta em animais assintomáticos, né, porque o falso negativo, ele é apresentado por causa dos animais serem assintomáticos, né, não apresentarem sintomas. Mas esse exame, ele tem 100% de eficácia sobre esses casos de serem animais assintomáticos. E também tem o teste rápido, né, que é o DDP, o ELISA também, que é muito eficiente nesse caso. O tratamento da leishmaniose, ele é um pouquinho, é... Não é complicado, né, ele é um pouquinho mais... Porque muitas medicações de leishmaniose podem causar contraindicações. Nós temos duas escolhas de tópico. A primeira é o M-metiglucomina e a segunda é o Estiglucoconato de sódio. Essa não tem no Brasil, então nós vamos focar mais no Metiglucomina, que é mais conhecida aqui como nome comercial de glucantine. Ela age diretamente na bioenergética do parasito, ou seja, ela vai atrapalhar a forma que esse parasito produz energia. Então, assim, logo ele vai morrer, porque ele não vai produzir sua energia. É uma medicação que não é muito satisfatória, porque ela tem muita contraindicações, né, ou, por exemplo, acima de 50 anos não pode estar usando essa medicação, portadores de cardiopatias, de nefropatias, epotopatias, gestantes jamais podem usar, e também pela sua forma de administração, porque ela é uma medicação intravenosa, né, e ela tem um esquema terapêutico que faz com que essa medicação tenha um longo tratamento, como de 10 dias, 20 dias. Há um esquema terapêutico que a forma de tratamento, você faz 10 dias, dá uma pausa e depois volta de novo. Então, nesse esquema, muitos pacientes, né, muitos animais, eles acabam adquirindo uma resistência contra o tratamento. Então, esse tratamento também não fica muito, assim, no final eficaz, né, para destruir e combater o parasito. Então, muitos ainda não questionam um pouco esse final de tratamento. Então, devido a todos esses problemas, alguns optam pela segunda escolha, que é o anfotrenicina B-lipossomal. Só que ele é muito caro, e muitos não têm condições de fazer um tratamento, principalmente para o animal, né, para o ser humano, eles sempre dão um jeito, mas para o animal, é um tratamento muito difícil. Então, muitos indicam procurar até mesmo ajuda para alguém que possa estar ajudando um centro de zoonose, porque tem que ser feito, é obrigatório fazer o tratamento contra a leishmaniose, por ela passar para o ser humano também. Ou você opta pela eutanásia do animal, ou você faz o tratamento, ou você pede ajuda a alguém, mas é importante fazer o tratamento do animal. Senão, o centro de zoonose recolhe o animal e até mesmo leva para sacrificar. O controle, a forma mais eficaz de combater o mosquito, né, que é o mosquito palha, que é ele que é o transmissor da doença, é evitando contato com esse transmissor, né, com o vetor infectado, que é o cão também, ou o mosquito. Existem coleiras, né, que são repelentes, que é muito eficaz, existe alguns inseticidas, né, aplicação à base de permetrina, muitas também, você tem que manter o ambiente limpo, de lixo tóxico, né, lixo orgânico, que é onde o mosquito costuma ficar. Muitos lugares também têm obtido, para manter limpo também, com repelente, algumas plantas que são, tem ação repelente, como a citronela, né, é muito eficaz também. alguns estudos mostram em lugares que teve muita, muito caso de leishmaniose, o que ajudou muito mesmo foi essas plantas, que elas são repelentes, e elas ajudam muito mesmo, elas evitam mesmo que o mosquito venha, e evitar alguns horários para passeios, né, à noite, à tardezinha, onde o mosquito está se proliferando. E a vacinação, a vacinação é para evitar a leishmaniose, ela não vai curar a leishmaniose, mas ela vai estar evitando. Em 2013, não tinha vacina, não tinha, mal tinha o tratamento, mas depois começou as pessoas procurarem com medo de perder o seu animal, né, porque muitos entravam na casa para matar os animais, e em 2018, já começou a ter a vacina, né, a vacinação, o tratamento, e hoje nós temos recursos aí para estar evitando a leishmaniose. E é isso, gente, esse foi o nosso trabalho, espero que vocês tenham gostado, adquirindo um pouco de conhecimento, né, sobre essa doença, e muito obrigada pela atenção. Até mais. e aí, e aí, A CIDADE NO BRASIL